A Polícia Civil, na manhã de ontem, deflagrou a Operação Sicaro, que teve por objetivo efetuar a prisão do nacional José Carlos Torrente Caetano, de 27 anos, que se encontrava foragido do presídio de Abre Campo desde 2019. Dada a periculosidade do agente, que era suspeito da prática de diversos homicídios mediante pistolagem, bem como possuía quatro mandados de prisão em aberto, a Delegacia de Polícia Civil da Circunscrição do Divino contou com apoio aéreo, apoio da equipe especializada da CORE, bem como das delegacias de Muriaé e Manhoaçu, para deflagrar essa operação, que contou com a participação de 30 policiais e oito viatores. Durante o cumprimento das medidas cautelares de busca e apreensão, os policiais foram recebidos a tiro pelo investigado, que repeliram a injusta agressão e neutralizaram o agente. Tchau!